Vocês viram aquela crentona, a Evangegue, que foi lá fazer o pastiche no Senado, gritando, né? Ela era o feto abortado. Vocês viram aquilo? Bom, depois me chegou aqui um vídeo do próprio Sostenes Cavalcante, do sujeito da direita que propôs o PL, o tal PL da vergonha. Gente, eu tô pasmo, porque eu já vi muita bobagem, mas o sujeito lança uma teoria da conspiração, e ele conta com os Olavos de Carvalho da vida, os Pondês da vida, mas ele político, ele próprio, nem sempre vai à frente dos refletores, né? Pra falar da teoria da conspiração, porque ele sabe que o melhor modo é fazer com que haja uma disseminação da teoria da conspiração, da loucura, da irracionalidade, sem que ele apareça. Porque se ele aparece, ele vai pra imprensa, na imprensa há uma discussão mais qualificada, e ele vira o tonto da história. Então, o Steve Bannon é muito isso, né? Ele solta pra algumas pessoas, algumas pessoas mordem, Olavo, Pondê, lá nos Estados Unidos tem bastante, e vão repassando pra raia miúda aquela teoria da conspiração. Mas ele próprio, né? Ele se resguarda. aqui, aqui não, gente. Aqui o sujeito que propõe a teoria, ele mesmo vai e se declara imbecil, com a cara dele mesmo. E a gente fica assim, né? Sem saber o que fazer, porque como é que faz? Tem muita gente, muita gente, escolarizada e tal, que fala, ah, deixa pra lá, isso é coisa de evanjegue. Não, gente, não, não pode deixar pra lá. Precisa ter a pachorra de desmentir. Precisa, gente. Tem certos casos que precisa ter a pachorra de desmentir. Então, você tem que ir na sua igreja, se você é evangélico e é escolarizado, você tem que ir na sua igreja e dizer, não tem nenhum multimilionário, né? colecionando feto por aí, não. Não tem uma epidemia de aborto no mundo, não tem uma epidemia de aborto no Brasil. Tem, é uma epidemia de estupro. A mulher não é protegida, a criança não é protegida, né? Isso tem. Agora, a epidemia de feto, a ponto de ter uma indústria de feto, de pegar feto pra fazer cosmético. Quem que... Agora, se você não vai e não coloca isso como sendo ridículo, e não conversa com as pessoas mais simples da sua igreja, da sua comunidade, quando você olhar pro lado, você vai descobrir gente que acredita nisso. Dado que cosmético se faz com material animal, e teve todo um trabalho pra... O cara já vai daí, ele já vai tirando conclusões. Não, olha... É... Não, olha lá... E de repente, o cara tá começando a achar que realmente... Os hospitais públicos têm um cano assim, que já vai chegando, já vai abortando, enfiando no cano, sai lá na indústria de cosméticos. Porque o pensamento mágico, ele não tá... Não é porque... Inclusive, a escola pública, a escola particular, a escola moderna, ela tenta tirar você do pensamento mágico. Mas isso não significa que ela tenha sucesso. Não significa que ela tenha sucesso. Tem muita gente que lê a Bíblia, e quando o sujeito fala que o cajado do outro lá virou cobra, ele acha que virou mesmo. O pensamento mágico, ele tá embutido aqui e ali. Veja. Às vezes você fala assim, ah, mas isso é coisa de gente de direita, atrasar... Não, o pessoal da esquerda não acreditou que a facada dada no Bolsonaro podia ser fake? Que tinha um complô dentro do hospital, quadro de globo, com milhares de pessoas. A gente não consegue entender a impossibilidade de fazer um segredo desse tipo. Portanto, a capacidade que uma pessoa tem de acreditar em bobagem é grande. E você precisa desmentir isso. Você precisa ler e ver qual, em que nível que tá o pensamento infantil dessas pessoas pra se comprometer com teorias da conspiração desse tipo aí. Do que eu tô falando? Tô falando disso aqui, eu vou pôr pra vocês. O Sostenes Cavalcanti falando aqui, ó. Deixa eu afastar aqui pra você ver a que ponto chegamos. Olha aqui, ó. Há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado Jorge Soros. Um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefensos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. E agora? Não é incrível, gente? Não é incrível com um parlamentar? Não, não é. Por quê? Porque esses dias, aquele Nicolas tava dizendo que a... Não sei se a terra é redonda, se não sei. Desse jeito. Desse jeito. E o próprio Bolsonaro, gente? Lembra quando ele dizia que não podia fazer o lockdown? Lembra quando ele mandou o exército fazer o remédio? Não duvidem de que as pessoas podem acreditar em bobagem. E aí você tem que desmentir. Você tem que ter... Se não, vira uma loucura. Você não... Eu me lembro, as pessoas da universidade falam assim, ah, para que dar atenção para o ponder, para o lado de casa? Esses caras são tudo bocosas. Eles são bocosas. Mas quando você tem um meio de comunicação que atira para todo lado, e a desescolarização, o mágico repentinamente volta a dominar. O cara não sabe como é que funciona um cosmético, não sabe como é que funciona a química, não sabe como funciona a indústria, não sabe como funciona o comércio. O cara não sabe como funciona o dinheiro, ele vive num mundo atropelado, batendo cabeça, e de repente o cara chega para ele, um pastor, e diz, isso aí, é um pastor. Agora, eu já disse para vocês o interesse desses pastores nesse PL. Eles querem criar um ambiente de medo, de insegurança, só para que a população mais humilde, mais pobre e menos escolarizada vá procurar eles quando elas entrarem em dificuldade. É uma forma de dominação e de ganhar dinheiro. Por outro lado, tem também a ideia de que o tema aborto é um tema complicado, ou eles imaginavam que seria complicado, que o Lula ia fugir do tema, e que eles iam usar esse PL para amarrar o presidente numa discussão complicada. Só que o presidente enfrentou o problema, aborto é uma questão de saúde pública. Não pode ficar parado, gente. Infelizmente, a gente tem que argumentar contra coisas que a gente nunca imaginou que a gente precisaria argumentar. É isso. Daqui a pouco a gente volta.